Nós, da esquerda, do campo democrático, já subestimamos o Bolsonaro uma vez. Era objeto de piada, ria dele, que cara grotesco, não vai chegar em lugar nenhum. Pois é, hoje ele está na presidência da República. Nós não podemos repetir esse erro e subestimar o Bolsonaro de novo. Apesar de toda a tragédia, Bolsonaro ainda tem um piso de apoio social de mais ou menos 20% da sociedade brasileira. É muita gente, principalmente se a gente considerar tudo o que aconteceu nos últimos três anos. E ele trabalhou conscientemente para manter o seu público fiel. Desde as eleições, ele nunca desceu do palanque. Quando ele ia lá e falava de Golden Shower, cloroquina, quando ele comprava essas brigas e a todo momento acirrava os ânimos, podia parecer que era só inabilidade política. Não. Ali ele estava jogando para a torcida. Ele estava mobilizando as emoções, os sentimentos da turma dele. Pregando para os seus convertidos para fazer deles combatentes. Bolsonaro conseguiu organizar um núcleo duro, fiel e coeso. Essa turma não surgiu do nada. Sempre existiu um caldo reacionário na sociedade brasileira. Só que não estava organizado. Não tinha voz de comando. O bolsonarismo organizou essa turma. Depois de muito tempo. A última vez que a extrema direita brasileira teve uma voz organizada, um movimento ideológico e, de certa forma, massivo, foi lá atrás, com Plínio Salgado, no tempo de Getúlio Vargas, com o movimento dos integralistas. Bolsonaro articulou todo esse caldo. Juntou de um lado armamentistas, a turma intolerante, os racistas mais empedernidos, os tiozões de domingo, que se incomodam de não poder mais fazer piada de gay, machistas, enfim, todo esse caldo de saudosistas da ditadura, gente afeita à teoria da conspiração. O Bolsonaro foi dando voz e forma para essa turma. E esse núcleo duro que ele formou está com ele até o fim.